As preocupações com a trajetória fiscal voltaram a dar as caras nessa semana e fizeram novamente o dólar subir contra o real e os juros futuros avançarem para patamares ainda mais elevados. Além disso, os investidores passaram a dar mais atenção para a corrida eleitoral americana. Quer saber como foi a semana para os negócios? Vamos dar uma olhada? O governo iniciou a semana repercutindo a questão da isenção do imposto de renda para salários até R$ 5 mil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em evento do Itaú que a ampliação da isenção do IR seria neutra do ponto de vista fiscal. Na mesma segunda, o governo indicou que tem a intenção de levar adiante um pacote para redução de gastos obrigatórios. Ainda que os sinais do governo tenham sido considerados positivos pelo mercado na segunda-feira, dia 14, a desconfiança dos agentes seguiu elevada ao longo de toda a semana. Com dúvidas sobre o real comprometimento do núcleo político do governo em cortar gastos no ano que vem, os ativos locais seguiram exibindo piora nos dias seguintes. Agravando esse cenário local já desafiador, o mercado passou a prever uma maior chance de uma vitória do republicano e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de vencer as eleições americanas no início de novembro. Sites de aposta dão conta de que há uma chance crescente de os republicanos conquistarem maioria na Câmara e no Senado, cenário que é chamado de onda vermelha. Com isso, Trump teria uma maior chance de implementar suas propostas econômicas. Para os mercados, preocupa a intenção do republicano em elevar as tarifas a produtos chineses e estrangeiros, o que poderia causar forte impacto no comércio global. Os reflexos dessas notícias bateram nos preços de ativos financeiros no Brasil e também foram sentidos ao redor do mundo. Isso contribuiu para fortalecimento do dólar ao longo dos últimos dias, especialmente contra moedas de países emergentes como o Brasil, México e Chile. Em outra frente dos mercados internacionais, o pacote de estímulos fiscais da China não foi suficiente para satisfazer as expectativas do mercado. Assim, houve alguma decepção com as medidas e o Ibovespa acabou fechando a semana praticamente de lado.